E antes que esse tempo mude, tem muita gente aproveitando no litoral do estado esse feriado prolongado, já que hoje, ontem, também foi feriado aqui em Curitiba. Falando nisso, um trecho da praia de Caiobá, no litoral do estado, foi liberado hoje para o público. A faixa de areia está passando por obras de engorda. Vamos ver na imagem aí? O trecho liberado tem quase dois quilômetros entre o canal da Avenida Paraná e o Pico de Matinhos. Com o trabalho de dragagem iniciado no fim de junho, agora a faixa de areia tem cerca de 100 metros de extensão. Apesar da liberação, ainda há outros trechos interditados nos balneários de Matinhos. O alargamento faz parte das obras de recuperação da orla. O projeto prevê a revitalização de mais seis quilômetros da praia de Caiobá até o Balneário Flórida.